Vou chamar Soela, Emily, bom dia! Bom dia, bom dia! Inclusive aqui, ó, Caldeirão da Malévola. Eu já hidratei meu cabelo, hoje tá aqui, ó. Só o brilho, olha. Só o brilho, maravilhoso. Esse produtinho aqui, gente, que eu usei, ó. O Caldeirão da Malévola. Isso aí, gente. A gente trouxe esse kit aqui pra vocês, o kit promocional. Do Caldeirão da Malévola de 1kg, mais o kit manutenção H2O, que é um kit de fortalecimento, um kit de pós-química, que vai ajudar também no crescimento do cabelo. E o óleo de argã, né, gente, que também é um protetor térmico, vai deixar seu cabelo brilhoso, não vai deixar com cabelo oleoso, com aspecto sujo. E esse kit aqui tá saindo a R$149,90. A gente divide em até três vezes, sem juros. Lembrando que se você não tem química no seu cabelo, não tem problema. Eu não uso nenhum tratamento químico no meu cabelo, tá? Ele é todo natural, nem pintura. Eu nunca pintei ainda. Mas eu tô pensando aí que tá. Esse kit aqui você pode utilizar, porque ele faz uma espécie de limpeza no couro cabeludo. Ele fortalece seu cabelo. Você que tá com o cabelo caindo, com o cabelo quebradiço. Esse kit aqui, ó, é maravilhoso. Perfeito. Ele é um kit de fortalecimento, então pode ser usado tanto pra quem tem química, quanto pra quem não tem. E os sachês do Caldeirão da Malévola também continuam na promoção por R$1,99, gente. Quem tem curiosidade de conhecer o produto, começando pelo sachê, né? Esse sachê rende até 50 gramas, vai depender do tamanho do cabelo. Essa hidratação, ela dá uma reposição de massa no cabelo, ela repõe a água do cabelo, isso é muito importante. Tem também, ó, esse aqui, ó, que são as queridinhas, as máscaras tonalizantes. Muita gente tá fazendo a cabeça dos artistas, de muita gente, né? Isso, perfeito. Gente, os tonalizantes continuam. Cada sachê é R$9,99. A gente tem a cor verde, azul, roxo, laranja, rosa. São de ultra fixação, são veganos, não tem amônia, não tem oxidantes. É muito importante ressaltar isso, né? Não são testados em animais. Então, gente, não tem risco nenhum. Você pode usar e abusar, colorir o seu cabelo e não vai danificar. O cabelo não vai quebrar, atorar, danificar, porque não tem amônia, tá bom? E a de sempre, olha aqui, o kit de sempre, que é a progressiva no chuveiro, que não tem nada de química, é um produto orgânico, que vem também com isso aqui, ó, o óleo de argã, que é um protetor térmico. E tem aquela sensação, gente, você passa na mão e não fica aquele grudado, aquele pega-jumbo. Linha completa pra você na EGLA. Lembrando, os telefones aqui, ó, 35-08-9425 ou no Instagram, aeglaprojp. Ou no Shopping da Miá. Primeiro piso, loja? Loja L1, no primeiro piso. Não, piso L1, gente, desculpa. Loja 44, em frente à escada Rolando. Arrasou, obrigada, viu? De nada, amor. Beijo, querida. Olha, deixa eu trazer aqui a área policial. Dois homicídios foram registrados no bairro de Mandacaru, no intervalo de uma hora para o outro. Preste atenção.